Olá, bem-vindo ao nosso canal. Venho para mais um giro de notícia. Infelizmente, a atriz e comediante brasileira Márcia Manfredini, de Carrossel, e A Grande Família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Morreu aos 62 anos, atriz Márcia Manfredini, mais lembrada como a dona Abigail do seriado A Grande Família. A morte de Márcia foi informada inicialmente por amigos nas redes sociais, e mais tarde, seu filho Nicolas confirmou a notícia, sem dar muitas informações. É com imensa dor que comunico que minha mãe encerrou sua missão na Terra. É difícil desse momento resumir em palavras e até lágrimas a imensidão que foi a sua vida. Em breve, daremos mais informações, escreveu ele ao postar uma foto com a mãe. O ator Blota Filho também se despediu de Márcia na rede social, e contou que no domingo chegou a conversar com ela por duas horas ao telefone, minha melhor amiga. Um ser de luz e amor. Sempre rindo de tudo. Ontem nos falamos por duas horas. Você vai fazer muita falta na minha vida. Bi segue com luz e muita, porque foi luz que você espalhou por aqui. Não acredito até agora. Mas Deus sabe o que faz. Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união. Te amo, Magrela, disse Blota. Blota disse que o filho dela, Nicolas Manfredini, que mora em Portugal, onde trabalha como iluminador teatral, me ligou meio-dia hoje e falou que ela foi dormir e não acordou mais. Ela morava com a mãe, Dona Cida, que tem uns 80 e poucos anos, e a filha Luísa, no tatuapé. Ela estava muito bem, se cuidava muito, até demais. Ia ao médico, tomava os remédios, não tinha nenhum problema de saúde e explicou. Atriz de teatro, Márcia também atuou na série Sandy e Júnior, de 1999 a 2002, onde interpretava a Dona Irene, que trabalhava na cantina da escola. Ela ainda fez participações nas novelas Etamundo Bom, 2016, da Globo, Carinha de Anjo, 2018, do SBT, e Atua em Deus Salve o Rei, 2018. O último post de Márcia no Instagram, onde tinha quase 3 mil seguidores, foi em 29 de novembro sobre o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. Uma perca terrível, muita tristeza que Deus a tem, ela descanse em paz.